Hora de fábrica dos óculos aqui no programa, e é isso aí, você ouviu muito bem. A fábrica dos óculos está de volta aqui no Feminíssima, e eu tô muito feliz, gente, porque eu gosto muito da forma de trabalhar da fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas, mas sempre procurando ter os melhores preços. E eu tenho muito orgulho em falar da fábrica dos óculos aqui, porque a fábrica dos óculos já não é só um cliente meu. Eles são amigos do coração, pessoas que o Feminíssima traz assim com muito carinho, que é a Tânia, o Professor Enio, o Matheus, a Deise, enfim, toda a equipe da fábrica dos óculos, que faz tanto esforço pra trazer um produto pra vocês com um preço bom e uma qualidade excelente. E hoje eu estou aqui pra falar de armações de receituário, de marcas super consagradas, que estão com 50% de desconto, tá? São produtos selecionados pela fábrica dos óculos, e só pra vocês terem uma ideia do presentão que a fábrica dos óculos está nos dando, que uma armação Ray-Ban de 465, na promoção ela sai por 232. Vocês sabem o que é isso? E eu vou experimentar alguns modelos aqui pra vocês, que vocês vão adorar, tá? Esses produtos aqui, todos eles têm essa etiquetinha neon, porque eles estão em promoção. Olhem o que é esse óculos aqui, esse aqui é um Carolina Herrera, e ele tem essa lateral branca, e a frente dele é em preto, e eu acho ele muito chique, é um modelo que combina com tudo, não é qualquer roupa que tu coloca combina com preto e branco, e fica super alinhado. Um outro modelo aqui, pra aquelas que gostam de uma corzinha, olhem aqui esse vermelhinho aqui, super chique, né? Eu vou experimentar vários pra vocês verem, eu gosto muito desses mais leitosos aqui, não é que é um branco mais leitoso, e ele tem essa lateral diferenciada também. Este aqui é aquele pretinho, que não compromete em nada, que fica super bem. Vamos ver esse azul aqui. Olhem as cores como tão lindas, gente. Adoro esse azul também, acho que ele dá uma acendida na produção. Olha esse aqui, que tem esse marinho aqui na pontinha, olhem que chique. Tá em tartaruga. Este aqui também tá muito bonitinho. Lembrando que todos esses modelos que eu estou mostrando, eles estão em promoção. Esse aqui é um modelo que eu adorei. Olha aqui. Eu até tenho esse modelo aqui, da fábrica dos óculos mesmo, que eu uso ele demais. Esse aqui também tá bem interessante, porque ele junta o tartaruga com o bordô. Enfim, gente, eu não tenho como experimentar toda a bandeja, mas a fábrica dos óculos, ela conta com a experiência do professor Enio, que tem mais... Quando eu comecei falando aqui em fábrica dos óculos, eu dizia que o professor Enio tinha mais de 30 anos de experiência em ótica, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. E é muito mais, não é? Porque a fábrica dos óculos já está comigo há muitos anos. E eu adoro comunicar a fábrica dos óculos, porque a gente sabe que está oferecendo para vocês um produto de qualidade e com um valor maravilhoso. A fábrica dos óculos trabalha com infantil, com óculos de receituário, masculino, feminino, e também com óculos solares incríveis, que eu vou mostrando para vocês aqui toda semana. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant.